Oi pessoal! A gente tá indo pra onde? Pra casa de Tio Lauro. Pra casa de Tio Lauro. Fazer o que? Pra um abanho de pesquisa. E a gente vai ver quem na casa de Tio Lauro. Quem mais? A Luz. Arthur. Quem mais? Tia. Tio Lauro. Tia. Mãe. E a Luz. E a mamãe? Viu. E viu. Muito bem. Vamos lá, Tio Lauro. 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 Tio Lau E aí, papai? Dá um mergulho? Dá um mergulho, Ana! Um, dois, três, e... Dá um mergulho, Ana! E nariz! E... Já! Ô, meu amorzinho! Bora, Lina! Dá um mergulho agora! Vou olhar o cabelo, tem que olhar o cabelo! Cadê? Eu vou, sei lá! Vai, vai, Ana! Oi, Ana! Põe a mão no nariz, ficando mergulhada! Ana, que eu amei! Ah, você figura a mão no nariz, ó! E não solta não, porque o cara nunca não é, ó! Agora vai avancei! Um, dois, três, e... É, muito bem! De novo, de novo, de novo! Nós duas juntos agora, ó! Um, dois, três, e... Vai, Ana! Olha essa, Maria Lucy! Ah, tá mais gentil! Ah, vai! Tá amando! Pergunta de lá, cadê a Arthur? Cadê a Arthur? Cadê a Arthur? Cadê a Arthur? Cadê a Arthur! Vou pegar! Vou pegar! Vou pegar! Vou pegar! Vou pegar, Helena! Vai! Quem é o tubarão? Você? Não, é a tia Lúcia. Vou pegar a cor. Agora você é o tubarão. Você, pra pegar a tia Lúcia. Vem, é você. Vamos pegar. Vem. O tubarão. 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 Ela é minha. Minha, você vai pular. Eu vou pular você aqui, vai lá. Um, dois, três e já. Pula, pula, pula. Pula, pula. Um, dois, três e já. Gostou? E aí, galera? Gostou? Que mergulho ruim é esse? Porque tchau, pessoal. Acompanhe meu canal, Lívia. Acompanhe meu canal. Deixe seu? O que foi? Estou ensinando ainda, Lívia. De novo. E se inscreve. No canal. E deixa. E o beijo pro pessoal. Mua! Tchau! E aí, gente. E depois de pular o pé no chão. Você não consegue não, porque essa é funda. E quer que eu deixe? Fica olhando, viu, pessoal? Um, dois, três e... Tem que botar o pé no chão. Uai! Viu que não dá certo? Essa é funda, meu amor. É funda. A outra você consegue, mas essa é funda. Tchau, papai. Tchau. Tchau. É, dê tchau. Beijo! Vamos dar um beijo no chão aqui. Um beijo na câmera. Um beijo na câmera. Uai!